Os moradores do bairro Cidade Araci 2, em São Quero, ainda reclamam da precariedade no asfalto da rua Antônio Luiz Zanquim. Há buracos de um lado ao outro da calçada. No local também foi feita uma manutenção na rede de água e esgoto, mas a obra nunca recebeu o acabamento. Vamos voltar a este lugar com o Murilo Molinari, lá no Cidade Araci 2, o Murilo. Desde agosto, quando fomos até aí, o problema só piorou. Boa noite. Só piorou o Zanuelo e vai piorar ainda mais. Uma boa noite para você e para todos que estão assistindo ao Jornal da Clube. Por toda a extensão desta rua, há outros buracos grandes quanto esses que o cinegrafista Vitor Diagonel vai mostrar daqui a pouco. E o morador aqui do bairro, o Amorim, retornou para falar aqui com o Jornal da Clube e vai mostrar essa indignação que até agora ninguém conseguiu fazer nada aqui para vocês, né, Amorim? Boa noite. Boa noite a todos que assistem a gente aí. Então, Murilo, como a gente já vem pela terceira vez falar sobre buracos, né, está virando uma rotina aqui para nós. E depois da chuvarada, a situação está cada vez pior, mas eu diria que é a autarquia da cidade, a companhia de água e esgoto aqui da cidade que fez esse buraco aqui há praticamente quase dois anos, o outro ali de cima já tem um ano e quatro meses. Estamos esperando a boa vontade deles aí, nós somos pacíficos, né? E toda a extensão dessa rua está prejudicada, dificulta a vida dos motoristas aqui e de vocês moradores também, né? Com certeza. A gente fica até preocupado com os motociclistas, por exemplo, que trabalham mais à noite, né? Isso é um perigo para todos. Igual você tinha dito, deveriam interditar logo a rua, então, já que não arrumam, né? A chuva também piorou aqui a situação de vocês? Ah, na sexta-feira o barulho era enorme porque a gente tentou tapar os buracos lá em cima com entulho, então, a enxurrada vem arrastando eles tudo para baixo novamente. Ok, Amorim, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Jornal da Clube. Procuramos a Prefeitura e para recapiar essa rua ainda não tem previsão, já que o projeto está sendo licitado. Eu volto com você nos estúdios, Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, que mostrou hoje com o senhor Amorim, o transtorno que é a falta de manutenção de um asfalto nessa rua aí, Antônio Luiz Zanquim traz para os moradores.